Fala pessoal, beleza? Mais um One Box agora de uma fonte COSAI, modelo CX 550, de 550W, aí está a caixa da mesma. Comprei no Mercado Livre, veio bem embalada, aí vocês podem ver que está no plástico e vamos abrir a mesma neste momento. A mesma possui a certificação 80 Plus Bronze, ela garante 80% de eficiência destes 15,50W. Algumas fontes tem nominal 15,50W, mas não te entrega nem a metade. Então vale muito a pena você pagar um pouco mais por um produto de qualidade, custou 270 reais com frete. A caixa bem bonita, 5 anos de garantia, o que indica que o produto é bom mesmo. Então eu acho que por 5 anos vale você pagar os 270 até 300 reais. Uma marca bastante reconhecida entre os gamers. Pronto, vamos abrir aí a caixa. Tirar a fonte. Vem um saquinho de silica gel, para não pegar a umidade. Aí estão os jogos de parafusos e presilhas. Na caixa também vai vir a informação sobre a garantia. E agora vou tirar a mesma aqui do saquinho, que está protegendo a mesma. Aí vocês podem ver a isolação dos cabos. Se não me engano é um nylon que protege os mesmos. Bastante diferenciado o produto. Eu nunca tive uma fonte tão robusta. Aí está a mesma. Na verdade nem precisava de tanta potência. Pois minha placa de vídeo requer 300 watts. Mas eu quis comprar logo uma melhor, pois pode ser que eu faça uma upgrade no futuro. Então comprei esta. Por a diferença está apenas 50 reais. Aí estão os cabos. Tem a alimentação para a placa de vídeo. Também tem o 8 pinos, que são duas conexões de 4 pinos. Então se sua placa mãe só tem 4 pinos, você pode destacar e utilizar somente um destes dois. Aí vocês podem ver que tem a divisão. E é isso aí pessoal. Não tem muito mais o que falar. Agradeço por sua visita. Por sua audiência. E se você gostou curte assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.